Um bom retorno, vai lá, pela gurizada. Deus abençoe. Tá, sempre todos nós, manda a senhora proteja sempre. Um abraço assim, do tamanho do Rio Grande a todos, né? Aí, gurizada, que tal? Pros mais redondos, pros menos redondos. Eu também tô meio redondo. Não, tu perto de mim, tu tá fitness, tá louco? Eu não, mas eu era um índio velho de 63 quilos, hoje tenho 78, rapaz. Ui, galera. É. Mas a gente fica melhor um pouquinho, mais cheinho, né? A gente diz que é muito feio. A minha mulher diz, não, não, não. Deixa assim, começa a emagrecer, amor, daí vem as pelancas. A minha diz, perdeu a bunda, mas ficou mais lisinho. Levou uma enxadada, amor. Faca, certeira. Ó o João me empunhando aqui. Obrigado, João. Esse é o astral, gurizada. Deus, o meu Deus. Me empunhou no final, que me deu uma enxadada, filha da mãe. Nós vamos se reunir. Ali, vai se matar rindo ali agora. Ah, ah. Tchau, tchau.